Olá, estamos de volta com o SIC Rural e nós vamos mostrar para você a partir de agora que a Emater Rondônia e parceiro estão realizando um dia de campo sobre o café robusto amazônico que tem sido destaque no cenário nacional e internacional. O dia de campo foi realizado numa propriedade na zona rural de Candeias do Jamari. Cerca de 200 produtores rurais vieram em busca de conhecimento sobre a cultura do café. É uma ação, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura, SEAGRE, Emater Rondônia e os parceiros, a Prefeitura Municipal e todos os parceiros que estão presentes. É um planejamento que nós realizamos no ano de 2022, onde nós colocamos um atendimento massal, que nós chamamos. Então, um dia de campo para difundir as tecnologias e uma cultura que tem avançado muito no estado de Rondônia e também no município de Candeias e região, que é o café. O secretário municipal de Agricultura de Candeias, o Jamari, destaca que a cultura do café está em expansão no município. A cultura do café dentro do município de Candeias vem em expansão, em crescimento, em quantidade de lavouras. E através das políticas públicas, tanto pelo governo do estado como da prefeitura, a gente está conseguindo trazer isso para o produtor. O dia de campo é para a gente poder trazer conhecimento para eles. Não adianta a gente só levar políticas públicas como o Mudo de Café, como é um programa que a gente já tem, tanto no municipal como no governo, né, Calcário, sendo que a gente não passa conhecimento teórico para ele ali, né. Palestrantes do Senar, Emater e Embrapa trouxeram temas como implantação, podas, pragas e doenças do café, mercado e custos da produção. Hoje a gente está passando aqui para os produtores, até para quem tem curiosidade para saber como se inicia uma lavoura de café, todos os cuidados que ele tem que ter agora nesse início, desde preparo de solo, desde escolha de muda, clone, todo preparo que ele tem que saber para ele conseguir implantar uma lavoura agora no começo. Aí, solo, questão de solo, questão de irrigação também a gente já pega um pouquinho. O Brasil é o segundo maior produtor de café robusta no mundo, perdendo apenas para o Vietnã. E no ponto de vista econômico para Rondônia, o café é o terceiro produto agropecuário que mais traz valor de produção. O mercado é que vai proporcionar receita da produção dele, né, então a gente está explicando um pouco como é que funciona esse mercado, como é que é a produção mundial de café, né, como é que é o consumo. E estamos falando também da importância do produtor ter o hábito de medir o custo de produção dele, né. Ele está produzindo, ele está gastando o quanto? O preço que ele vende, ele sabe, né, mas e o custo que ele tem para produzir? Qual é? Então, o produtor, ele precisa, de certa forma, ter algum controle sobre isso. Segundo o engenheiro agrônomo Pedro Antônio, um dos processos para que a lavoura de café cresça e tenha boa produção é a poda. A poda acontece quando o ramo já tem de 70% a 60% colhido. Caso o produtor não venha a podar, ele é uma grande diminuição da sua produção, porque os ramos antigos, uma vez produzidos, eles não produzem mais. E só vão produzir nas pontinhas, então. A diminuição da produtividade, ele acaba reduzindo o número de sagas colhido por hectare. Engenheiro agrônomo José Newton falou sobre um dos principais problemas que ocorrem nas lavouras, as pragas. Quando a gente fala em manejo de praga, o que a gente recomenda para todos os produtores é fazer o monitoramento. Cada praga tem a sua época de ocorrência, como também tem o seu nível de controle. Para cada praga é necessário que o agricultor faça o monitoramento, se antecipe a uma infestação maior para evitar problemas maiores. Os agricultores de Candês do Jamari, que já cultivam o café robusta, destacam o que os motivou a investir na produção cafeira. É um bom negócio. Para a gente que é pequeno agricultor, eu acho que é uma melhor saída essa aí, o café. Isso aí é um incentivo muito grande, que tem que acontecer mais vezes, para as pessoas verem que compensa. Tem muita gente que sai, sai do sítio e vai para a cidade. Na cidade, o que vai acontecer na cidade? Vai aglomeração, vai ter pouco emprego. Aqui, a gente consegue manter a família aqui no sítio mesmo, com a renda do café e outras rendas mais que põem junto. Sobrevive tranquilo, entendeu? Não precisa todo mundo ir para a cidade. Eu acho muito importante esse lado aí. Muito bem, você viu aí, né? O nosso café, o Café de Rondônia, vem se destacando no Brasil e fora do país, e isso deixa os rondonienses muito orgulhosos. Obrigado. 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 Obrigado.